Uma dica muito legal, eu vendo muito bolo pra pessoas que estão no trabalho, que querem tomar um café da tarde na empresa. Então na empresa, geralmente não tem talher, não tem prato pra você comer, o bolo chega lá, você pega, sai, coloca um guardanapo no máximo, né, um café e volta pro trabalho. Então todos os meus bolos eu procuro desenvolver de uma forma que o cliente consiga, gente, comer com a mão, tá? Então ele vai pegar isso aqui, vai sair comendo com a mão e não vai se lambrecar todo.